Eu quero, inicialmente, senador, presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, fazer um registro hoje, que julgo muito importante para o Brasil e especialmente para a minha região, que é a comemoração, no dia de hoje, do Dia do Soldado. Eu quero até ler uma matéria do jornal do meu estado, a Folha de Boa Vista, que é pequena, mas que, no meu entender, diz tudo. Ela fala, a repórter Andressa Trajano, a 1ª Brigada de Infanteria da Selva realiza hoje solenidade militar, alusiva ao Dia do Soldado, 25 de agosto. Na solenidade, será entregue a comenda, a medalha do pacificador, aos militares que se destacaram ao longo da carreira. O evento será realizado na sede da instituição. As comemorações iniciaram no domingo passado, 22 de sexto, até o dia 29. Ainda estão sendo realizadas palestras educativas em escolas públicas, onde é destacada a importância da instituição para o país, bem como são repassadas informações sobre o seu patrono, o Duque de Caxias, que, justamente, é em homenagem ao Duque de Caxias que se escolheu esse dia para homenagear o soldado brasileiro. E aí, aqui tem as palavras do general Franklin Berg Ribeiro, comandante da 1ª Brigada, dizendo O soldado vai da graduação mais baixa ao general da mais alta patente. É na nossa semana de comemorar a existência do Exército e do nosso patrono. Em Roraima, existem mais de 3 mil homens, divididos em batalhões, esquadrões, pelotões e grupos militares. E, no período de 12 a 24 de setembro, o Ministério da Defesa realizará em Roraima uma operação combinada, chamada Operação Amazônia. A atividade reunirá tropas do Exército, da Marinha, da Aeronáutica e em exercícios militares por todo o Estado. Haverá, inclusive, lançamento de paraquedistas. Eu quero pedir, senador Assi, que vocês autorize a transcrição como parte do pronunciamento referente ao dia do soldado, matéria do noticiário do Exército, que destaca a palavra, a ordem do dia, do general de Exército, Henry Martins Peri, que é comandante do Exército, e também a biografia do Duque de Caxias, que foi o marechal de Exército Luiz Alves de Lima e Silva, que foi escolhido justamente como patrono dessa importante instituição brasileira. Então, aqui o meu registro e os meus cumprimentos a todos os homens e mulheres que fazem o Exército brasileiro e, portanto, dizer que é uma honra. Nós, da Amazônia, devemos muito da integração da Amazônia e do resto do país, a presença dos homens e mulheres, soldados e soldadas do Exército, que estão em todas as fronteiras, as mais inóspias possíveis de todo o território da Amazônia.